Saudações Netwebáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui com uma dúvida, portanto eu comprei o passo de batalha no último vídeo, não é? E agora tenho aqui algumas opções, tenho aqui o Clube Fortnite, entrar no Clube Fortnite, ok? Basicamente isto inclui o passo de batalha, tenho sempre o passo de batalha da temporada atual, é seu para sempre, pacote do clube mensal, ok? Neste mês recebo o traje galáxia com um estilo, um acessório para as costas e uma picareta exclusivo para o Clube Fortnite E atenção que estas skins depois não entram na loja, são skins para estas mensalidades e 1000 V-Bugs a cada mês Sempre dá para comprar um passo de batalha, não é? Assino agora e obtenho 950 V-Bugs de volta com o seu passo de batalha da temporada 15 Portanto temos aqui uma assinatura, tal como acontece com o Netflix, com o Disney+, temos aqui uma assinatura do Fortnite Portanto, o que é que eles aqui fizeram? Eles, epá, melhor drop, guarda-me fixe, vamos baixar o preço dos V-Bugs Baixaram, mas, mas, eles agora estão a adicionar novas maneiras de receber esse dinheiro de volta, ok? Subscrevente de serviços, mais packs, cada vez há mais packs e bundles promocionais Staffing packs, etc. Portanto, temos aqui também uma oferta do Disney+, que vai muito ao encontro da skin do Mandalorian Neste passo da batalha, porquê? Porque o pessoal, é! It's the guy from the Fortnite! Não! It's the guy from the Disney+, Portanto, a skin é a imagem, é o personagem do Disney+, e tu, do tipo, eu não conheço o Mandalorian, o que é que tu vais fazer? Vais procurar, se calhar vais ver, se calhar até te podes interessarem, e se calhar vais subscrever o serviço do Disney+, É por isso que eles estão a oferta do Disney+, que tens lá duas temporárias, mas elas vão sair mais Portanto, está aqui tudo controladíssimo pela Epic Games Basicamente, eles não perdem nada, adicionam mais conteúdo Mas, pronto, isso também é fixe É se eu escolher aqui o passo de batalha Temos aqui o Clube Fortnite, não é? Se eu for aqui comprar mais níveis Temos aqui comprar mais níveis, portanto, eu posso comprar os níveis todos que eu quiser Porque tem muitos V-Bugs, não é? Pá, posso comprar aqui os... E, aliás, com o dinheiro que eu tenho, acho que posso comprar o passo de batalha todo Mas isso também seria muito estúpido Ou posso comprar 25 níveis, de uma vez, custando em pão, com um desconto, não é? Custando, então, 1850 V-Bugs, ok? Portanto, eram os antigos, 2.800, ou que eram, para comprar Depois temos o passo de batalha Para oferecer de presente E tenho um passatempo a decorrer no Instagram Portanto, vejam lá isso Se eu agora for ao Clube Fortnite, que é o que é que é ver? E entrar no Clube Fortnite, não é? Porque, vocês sabem, aquela skin é massa Temos aqui, então, esta é uma subscrição vigente paga Implicando o débito e uma taxa de subscrição recorrente de 11,199 na sua carteira a cada mês Portanto, basicamente, tu vais gastar 120 euros por ano em assinaturas do Fortnite E recebes 12 skins exclusivas que não irão para a e-temp shop Vais receber também 12 mil, 12 mil V-Bugs 12 mil V-Bugs Portanto 12 mil V-Bugs Até a pouco 12 mil V-Bugs Sim, 12 mil V-Bugs Ficas com o passo de batalha Não é por aí Ficas com um skin E basicamente A única coisa que não vai fazer é Novamente Ativar e descontar esse valor da tua carteira Aliás, se tu não tiveres esse valor da carteira Ele, automaticamente, também não desconta nada Mas manda-te um e-mail a dizer Olha lá pá, tens-te pedido dinheiro para isto continuar a dar-se, mamá E basicamente é isso Portanto, o que é que eu faço agora aqui? Temos ali em baixo Muito escondido Aceitar e continuar Ok 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 Ok, um erro Ok, recebi então Os 950 V-Bugs Que eu gastei no passo de batalha Porque este está incluído no clube Fortnite Portanto, vamos resgatar, não é? E agora, boas-vindos ao clube Fortnite Yeah, obrigado, pá Obrigado, já me sinto um VIP Então, temos então a skin da Galáxia Ok A skin da Galáxia Que está muito fixe Vai-me a skin Buena nice Buena nice Quando tem ali os óculos Muito fixe Imperatriz do Cosmos Parte do conjunto de Galáxia Depois temos aqui Um mudo fracturado Isto mexe também Está muito nice Está muito nice Aqui não vejo ali o Cintone Morne Está estragado Temos aqui também O Landicorn Cósmico Não é? Nice E 1000 V-Bugs Portanto, basicamente 1000 V-Bugs São 10 euros Não? Ah, 7 euros e 9 Basicamente gastei 5 euros No passo de batalha O que eles depois devolvem Portanto, dos 120 que eu disse Que íamos pagar Basicamente pagas 60 euros Por ano Portanto, eu acho que até o Bode gosta Porque ficas com 12 skins 12 skins Nomeadamente serão 12, 24, 36 36 itens exclusivos do Clube Fortnite Durante o ano Que não irão sair na item shop Portanto, são exclusivos Tornam-se raros Portanto, basicamente Quem tiver isto do início Terá então uma conta ainda mais rara Do que tem agora Vamos resgatar E neste momento Temos então aqui Passo de batalha Pacoto do Clube Exclusivo E próximos 1000 V-Bugs Terá 3 de Janeiro de 2021 Uau! Né? Essa próxima cobrança Está programada Para 3 de Janeiro de 2021 Obrigado É automático Se você é assim Quem está no Fortnite Pau, já está Recebemos logo as cenas Temos então aqui Todo este conteúdo E vamos ver aqui então A nossa skin Que recebemos Não é? Vamos ver aqui A picareta Que será esta Vamos ver aqui A mochila Que será esta E vamos ver aqui A nossa galáxia Que será esta E temos um estilo Porque ela tem 2 estilos Não é? Quer dizer Não a ver Mas ela tem 2 estilos Tem esta 5 Aquela é? Se eu vou estar ali Que ela acerta no olho Ui Olha os pés dela Ai que curtida Os pés dela Nem estão juntos Oxi Mas esta Está na hora E olha os pés dela A limpar-te as pernas Ai toda desfeita É que fixe Isto não pode ser Um bom presságio Tem um diamante na cabeça Não é? Não lida nunca E tem um olho Xiii Aquele olho Jesus Ele faz isto no olho Aqui só Aqui é uma menina E aqui já é uma mulher Perfeita Não é? Tem 2 estilos Curto os 2 Então é um esquilo Muito fixe Para jogar Vamos fazer aqui Os irmãos eintes E também este E também este Portanto Andaremos então Ao clube Fortnite É a nova maneira De subscrever-se O Fortnite De ganhar Itens De ganhar V-Bugs De ganhar Skins Exclusivas E basicamente Fica-te por 60€ Por ano Porque gastas 12€ Mas recebes 1000 V-Bugs De volta E 1000 V-Bugs De volta São 8€ Portanto Ficas ali Com 5-6€ Do passe Que gastas Mensalmente Com renovação automática E lembrando Que podes aderir Mas se não quiseres A skin que vem a seguir Basicamente Cancelas E ficas à mesma Com o passe No batalho E com este a skin Agora Eu sou o Neto Para as expectas Tenhas gostado Deste vídeo Espero que também Tenhas subscrito Com o Fortnite Juntos vamos arrasar Com esta skin Espetacular E não te esqueças De ativar as notificações Para novos conteúdos Não te esqueças De deixar o teu comentário Se aderiste ou não Ao Google Fortnite E se quiseres Podes deixar o gosto E partilhar com os teus amigos Este canal Se quiseres Muito, 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 muito Muito, muito Subscreve Também não custa nada E estás-me a ajudar a mim E basicamente É assim que o pessoal Se ajuda E vai crescendo juntos Estamos juntos Estamos só Estou a ficar aí Com o tempo Estamos Estamos então No Fortnite Temporário da 5 O Fortnite já está O passo da batalha já está Está tudo preparado Para o próximo vídeo Que será então Conhecer as novidades do mapa Isso é o Tentão Mas uma vez Obrigado por assistir NetWeb He's off Arrasa Tentão Tchau.